Antes de mais, gostava então de começar a falar convosco sobre as motivações que nós temos para o consumo de peixe. Ora, como todos sabem, o peixe tem um valor de subalternidade, o peixe não é um alimento vestido, é um alimento que marca os dias magros no calendário cristão. E a verdade é que, porquê? Porque a gordura do peixe obviamente não é como a gordura animal e foi sempre o alimento escolhido para quando estava dada a proteína animal. E também simbolicamente está relacionado com o símbolo de Cristo. Nós temos aqui uma imagem que eu expus que tem um peixe e a palavra peixe em grego é ictis e aqui nós temos que a própria palavra ictis pode funcionar como se fosse um acrónimo Jesus Cristo, Osteos e Ossos Soter. Portanto, Jesus Cristo que é obviamente filho de Deus salvador. Isso é o que a palavra ictis servia para os cristãos se reconhecerem a si mesmos na sua religião e como vemos aqui embaixo também desenhando um peixe nas catacumbas identificavam logo a sua pertença à religião cristã. Portanto, não só funciona simbolicamente como uma forma de reconhecimento como é eleito para os dias magros. E a verdade é que esses dias magros chegam a ser 170 fora aos dias da quaresma. Portanto, imaginem tantos dias em que era necessário recorrer a peixe ou a produtos do mar. Isso, claro, que levou a que alguns fizessem batota. As bulas. Quanta bula houve por aí, quanto dinheirinho se fez para aqueles que diziam que não podiam consumir peixe. Bom, e isto faz-nos pensar, obviamente, que embora teoricamente os dias de junho munissem todos os crentes, pobres e ricos, a verdade é que havia peixe de diferentes qualidades. E os mais ricos, obviamente, tinham acesso a um peixe mais numeroso e os mais pobres a que peixes tinham acesso. Ora bem, ao longo da história, o peixe mais privilegiado sempre foi o peixe de alto mar. O peixe de rio, o peixe de lagoa, o peixe de ribeiro, sempre foi visto como uma proteína de emergência. Ou seja, as populações que vivem numa zona de permeabilidade fluvial, obviamente que se tem peixe ao lado, tem aquela proteína animal, vão consumir peixe. Mas o peixe não se inscreve dentro dos cánones da dieta. O peixe funcionou, ao longo da antiguidade, como peixe de água doce, como um alimento de emergência. E não fazia realmente parte da alimentação, a não ser dessas populações. A verdade é que a carne é o alimento sacrificial para várias comunidades do Mediterrâneo. E o peixe só começa a entrar na alimentação como um alimento festivo em dias que não são marcados pelo calendário litúrgico, ou seja, banquetes durante as festas. Nós não encontramos quase nenhumas receitas de peixe de rio na antiguidade clássica. Encontramos, sobretudo, receitas de peixe de mar. Peixe de Mediterrâneo. E peixe de Mediterrâneo, sobretudo, de mar alto. Porquê? Porque seria, e quanto mais mar alto, portanto, peixe de profundidade, mais apreciado. Porque o Mediterrâneo é um mar mais quente, não tem as mesmas correntes que tem o Atlântico, que nos proporciona um peixe de grande qualidade. Por isso, obviamente, era preciso trazer peixe de mar alto. Esse era o peixe mais caro. Esse é o peixe que se começa a impor como um alimento de gourmet. Basta vermos que o livro que nós temos de gastronomia mais antigo do Ocidente, de que tenhamos referência, porque não o temos, temos referência a ele nos Deipnossofistas de Ateneu. É um livro de orquestra de Gela, que se chama As Iguarias do Mundo, traduzido assim, e fala de pratos de peixe. E é engraçadíssimo que é o primeiro documento que nós temos, e é alguém a criticar os que vão comer peixe de mar e põem-se a enchê-lo de molhos. Em vez de estar a aproveitar uma iguaria, e então veio o peixe como iguaria, em vez de estar a aproveitar o verdadeiro sabor do peixe, que já no século VII se dizia, devia ser assado, posto só um bocadinho de azeite, um mínimo de especiarias, um mínimo de ervas, porque isso é que era saborear algo que era realmente uma iguaria, algo que vinha do mar alto. E é engraçado que vemos a testa de Gela, já a dizer, aquela gente não sabe cozinhar. Põe em molhos, em molhos, em molhos, e vão escamoteando o sabor original do peixe. Isto é impossível. Logo, o peixe que é uma coisa tão rara de obter esse peixe do mar. Portanto, o peixe entra na alimentação como algo de, o peixe do mar como algo de gormeiro. E, a par disso, o peixe de água doce como algo de subsistência. Mas, também é preciso nós vermos o que é que deveria se acontecer. Bom, se nós olharmos para os nossos amigos romanos, eles chamam ao peixe, o peixe entra no ramo dos pecudes, ou seja, de tudo o que é animal que não é criado. Ou seja, é um alimento que não faz parte da esfera do civilizado. O que é que faz parte da esfera do civilizado? Aquilo que eu crio, ou aquilo que eu produzo, no meu espaço de controle. Agora, há um espaço intercédio onde estão os rebanhos, obviamente, a parte da pecuária, e esses animais chamamos pecudes. Mas, no latim, a mesma palavra que nós usamos para designar os animais que estão na fronteira entre o civilizado e o não civilizado, usa-se também para o peixe. É muito interessante ver nos textos antigos, pecudes, pecudes, nós conhecemos da palavra pecuniário, porque as moedas mais antigas tinham marcado o pepus, ou seja, o gado. Portanto, as cabeças de gado correspondem àquele bocadinho de metal. Portanto, o que nós começamos a ver é que, para o próprio construto mental do homem antigo, o peixe está fora do seu espaço civilizado. O peixe não é criado para ser comido, a não ser, mais tarde, quando passar a haver peixe. Mas isso lá chegarei. E, mais, o peixe é um animal que não é sacrificável. Portanto, é exato, é um peixe. Tudo o que é, por exemplo, a caça nunca será sacrificada. O peixe também nunca será sacrificado. E depois há mesmo rituais para fazer entrar um animal que vem do espaço de fronteira, que é o espaço onde estão os pastores, para entrar num civilizado e para a rei vir a ser abatida. Só há uma referência na Antiguidade a um peixe sacrificado. É um atum, porque o atum sangra, sacrificado a Neptuno. É a única referência que se encontrou de um peixe sacrificado. Portanto, o sacrifício sangrento não se poderia obter com o peixe. Portanto, o peixe está fora de tudo aquilo que é o canone sacrificial, o peixe vive à parte. O peixe começa a ganhar importância como, então, é um alimento de luxo, quer para grigos, quer para romanos e, sobretudo, como eu digo, peixe de mar alto. O peixe de rio tem sempre muito menos importância. Mas há algo mais que importa refletir, que é o que nós temos, o que testemunhos vem desde a Antiguidade e se mantém até ao século XVIII em termos de matéria médica, em termos de higiene alimentar, de dermatologia. E temos testemunhos interessantíssimos e que têm bastante responsabilidade relativamente à desvalorização do peixe. Porque os médicos desvalorizam o peixe em relação à carne. Carne é o alimento mais importante e o peixe não. Mas, mesmo assim, o peixe de água salgada é aquele a que é a dada de preferência. Sobretudo, peixe de mar alto e com escamas. E, em primeiro lugar, está a pescada. Ora, eu passei-vos aqui um texto de Francisco Fonseca Henriquez, por ser um texto em português, e da âncora de medicina. Este senhor foi médico de João V. E ele diz, dos peixes marinhos é a pescada a que mais chega na bondade aos peixes colombiais sacsáteis. Ora, isto significa os peixes que nadam junto à rocha. De razão, porque Galeno o substitui com Helga. Ou seja, Galeno, obviamente, sendo um médico que é de origem grega, é de Pérgamo, mas que trabalha em Roma, quando as pessoas estão doentes e tudo, aconselha a que se possa comer peixe de rio. Mas, então, de rios de caudal grande e que nadem junto às rochas. Se não se encontrar, então se use a pescada. E, realmente, a pescada é, ao longo de todos os tratados de medicina da Antiguidade, o peixe mais elogiado. E é a pescada de mar alto. E é interessante ver o que é que se diz. As pescadas são as melhores são as de mar alto, por serem mais batidas pelas andas e terem partes menos excrementosas. Bem, o que é que se faria para tratar destas partes excrementosas? Era, os peixes, quando são muito excrementosos, era cruzelos. Porquê? Porque na água ficava tudo o que era impureza. Mas, se o peixe for bom, voltamos a fazer como faziam os antigos. Vamos cá assar o peixe e pôr o menos possível de condimentos. E aqui temos um testemunho. Este testemunho é um testemunho sobre os peixes de água doce. É retirado de Garcia Lopes, para mim, um dos autores mais interessantes em termos de matéria médica. É um português que edita em Antuérpia. E ele diz que os peixes, realmente, os peixes de água doce não são tão bons porque não mudam de lugar. Estão sempre no mesmo sítio e andam ali assim a nadar e as águas não passam por eles. Portanto, cá está a ideia de que se os peixes forem de mar alto, as correntes passam por eles. Os peixes que são de rios pequenos, que estão no mesmo sítio, as águas não passam e o peixe torna-se impuro. Portanto, aqui está uma ideia que permanece. E este é um comentário de Garcia Lopes. Depois, também temos de ter em conta as repercussões da pacificação do peixe com a teoria moral. Portanto, o peixe é úmido e frio. Obviamente que o peixe, aqui já vos dou uma reflexão de outro autor. Este autor não era assim boa visca porque ele plagiou bastante, mas reconhece uma qualidade. É que usa um estilo biológico e isso é bastante mais didático de pôr as coisas em diálogo. E a pergunta que faz a primeira personagem é se o pescado, em geral, é bom mantimento. Eu atualizei a grafia, porque a grafia não é esta, não é? Quais são os peixes melhores? E se ele, o que faz a pergunta, deve usar para a sua enfermidade, porque ele sofre de gota. Ora bem, obviamente que ele dá-lhe a resposta e é muito interessante dizer que todo o género de pescado é muito perjudicial para toda a enfermidade. E aqui está a enfermidade e mais. Ele vai dizendo que, mesmo assim, os pescados mais sadios são os que nadam junto às rochas. Mas, de um modo geral, os, sim, são os que sacsáteres. Os de água doce não são louvados. Pronto, cá está aquilo que eu estou a dizer. Portanto, para o estatuto do peixe de água doce e de água do mar, muito contribuiu também a opinião que os médicos tinham e que aconselhavam muito mais o peixe. E aqui vou-vos dar um exemplo de um conselho específico para um peixe que todos nós hoje gostamos bastante que eu trouxe aqui por graça que é o bacalhau. E dizer que pior alimento do que a pescada coce dificultosamente, gera humores melancólicos, mal recorados das suas partes extremamente. É o alimento dos pobres e dos rústicos é próprio para pessoas que trabalham e se exercitam. Não deve ser usado em pessoas delicadas nem nos que passam vidas atrás. Nós, desde muito cedo, que tínhamos acesso a bacalhau, com certeza. Mas eles sabiam muito bem classificar as espécies e, tanto que começam a explicar que é uma espécie de pescada. Porquê é preciso explicar que é uma espécie de pescada? Porque as pessoas nunca viram um bacalhau inteiro. Os outros peixes ninguém se pode dizer olha, é uma espécie disto, é uma espécie daquilo. Não. É preciso explicar que as pessoas não viram e nós vamos sempre fazer as opções. Agora, eu lembro de ser pequenina ainda usar a expressão para quem é, baralhau, basta. Não se lembram disso. E, no fundo, nós estamos a ver que muitos dos conselhos que permanecem vêm da medicina. Portanto, realmente, temos muito a importar, quer no Ocidente, quer ao cristianismo ter feito do peixe um alimento para os dias magros, não faz parte dos dias gordos, exceto quando é um peixe realmente do mar. É para usar para um dia festivo, mas, geralmente, a carne é que faz a festa, se faz festa com peixe. Mas, não arranjei uma imagem com peixes romanos daqui desta nossa vila, a vila que me fez refletir pela sua geografia do peixe em peixe de água doce e peixe de água salgada, mas há uma reflexão que faço convosco, é que esta vila teve a sorte de ser ocupada por populações que destigiaram o peixe. E, se voltarem realmente a pôr o peixe como mais um produto emblemático da sua cozinha, estão a prestar um bom culto aos seus antecessores. Ora, aqui temos um mosaico de Mil-Reu, período romano. É, período romano, este era o nome de Mértola, Mirtilis Iulia. Chamar-se Iulia significa que estava bastante consideração à atualidade. E, a verdade é que os romanos são grandes apreciadores de peixes. A partir do século II antes de Cristo, é época em que começa a haver piscicultura em Roma. Piscicultura, não como nós entendemos, mas grandes tanques que se chamavam pisquinae, onde se colocavam peixes. porquê? Porque, podemos dizer, bom, as pessoas mais abastadas queriam ter peixe à sua disposição, peixe fresco. É, obviamente, que em termos ideológicos não faz parte da, digamos assim, da identidade alimentar de um romano, o peixe, os cereais, os legumes, a fruta e o peixe e a carne nos dias festivos, carne sacrificial, é que fazem, obviamente, parte da sua identidade. Portanto, quando começam a consumir mais peixe no século II, é, obviamente, um luxo, nas grandes mesas, nos banquetes, é um luxo, é uma influência grega à mesa e os que tinham mais posses, obviamente, conseguiam fazer chegar até si peixe de mar, mas era difícil e havia muitos que os tinham nas suas pisquinais. Hoje nós chamamos piscinas, quando nos deitamos à água, mas as pisquinais foram mesmo para ter peixes, não é? Que é pisquice. E é interessantíssimo nós vermos como nós portugueses, apesar de tudo, ficou aqui um bichinho, não é? Que é o que nos faz gostar de peixe, mas também gostar de peixe seco. Ora bem, acontece que os romanos, exatamente, porque nem todos tinham acesso a peixe fresco, quer de trazido, quer das pisquinais, consumiam, sobretudo, peixe de salga. E há muitas receitas romanas em que se pretende imitar o peixe de salga, fingir o peixe de salga com o peixe fresco. Significa que esse é o gosto que impera. E depois, quando temos entre os séculos quinto e século 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 século, estas populações de origem germana, realmente, chegam a estar os comedores de carne e ficamos bastante mal porque perde-se muito daquilo que se tinha ganho em termos de refinamento do mundo. A reflexão que eu vos quero deixar é que abençoados nós por termos tido uma ocupação árabe, porque depois daquele interregno entre o século quinto e século século séptimo em que tivemos populações germanas, em que perdemos tanto daquilo que era a diversidade e os romanos nos trouxeram que era um cosmopolitismo do Mediterrâneo são os árabes primeiro no período homíada e depois no período africano com os almohadas que nos trazem de volta esta era este mundo mediterrâneo ele regressa-nos através deles e mais eu agora não vou falar disso mas em 98 fiz um estudo comparativo entre todas as receitas que estão no anónimo andaluz é o Código de Manuscrito de 709 que está na Biblioteca Nacional de Paris foi traduzido em 1965 do árabe por um colega nosso espanhol eu li essa tradução porque infelizmente não sei árabe não sei árabe e descobri uma coisa espantosa que todas as receitas que estão no anónimo andaluz nos trazem de regresso a cozinha do Mediterrâneo mas é cozinha não é dieta é cozinha e é interessantíssimo porque tem pratos com o nome das várias regiões do Mediterrâneo também não se podemos esquecer que quem é que chega aqui a Comunicula são uma elite árabe ou seja peninsular árabe egípcios e eminitas e sírios que tem uma cultura extremamente sofisticada e se nós pensarmos que os homíadas não é o que vem primeiro primeiro vem os barbés que a pessoa estará à frente do primeiro demirado de Córdoba e a dinastia homíada de Damasco era extremamente requintada mas nós sabemos que entre os árabes que vêm vêm cozinheiros egípcios que eram dos mais reputados eram considerados no Mediterrâneo dos mais reputados os cozinheiros egípcios não é por acaso pronto se eu tivesse tempo falaria vos disso mas falava-se é isso mas realmente no período homíada nós temos entre as elitas uma cozinha extremamente sofisticada os barbés que são a maior parte dos contingentes trazem uma cozinha do norte da África também aqui na Península vivem muito mais no campo do que nas cidades e têm outro tipo de cozinha e é o que nós encontramos no Anónimo Andaluz que é que por um lado cozinha que vem das várias regiões do Mediterrâneo depois outra cozinha do norte da África cozinha cristã porque temos que pensar que já estávamos fartos dos visigodes foi uma benção terem vindo os árabes portanto foram muito bem vindos não é e e as populações e o Anónimo Andaluz tem receitas cristãs também tem receitas judias por acaso tem às vezes é uma estratificação para as populações que é incómodo aos olhos dores que é ter receita para escravos e receitas para os que não são escravos que é uma pena mas a verdade é que é um testemunho fantástico de uma herança que nos regressa e mais o Anónimo Andaluz testemunha um grande gosto pelo peixe não é o essencial é uma porcentagem menor das receitas mas eu vi que os peixes que eles mais gostavam são realmente peixes que vão encontrar aqui na península do Bastante que é atum cavala em guia do rio salmão truta são realmente os cinco tipos de peixes mais representados no Anónimo Andaluz é natural que gostassem bastante de chegar aqui e foi uma pena a ocupação cristã outra vez com Dom Sancho porque veio outra vez a carne e agora finalmente passados centros estamos nós a descobrir o gosto pelo peixe o gosto pelo peixe do mar já o tínhamos mas acho que é tempo das populações que vivem junto ao rio juntarem o apreço pelo peixe e dignificarem-o e claro não como em demasia para não acabar o peixe é preciso que isto seja sustentável mas eu faço realmente um elogio do peixe e é com isso que os peixes mas eu faço parte é e e e Obrigado.